Qual é o tamanho normal de um pênis? E o seu calibre? Vocês sabem? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Fica aí! Antes de mais nada, queria pedir para vocês para se inscrever no nosso canal, para dar like e compartilhar, para a gente poder divulgar essa informação de melhor qualidade para todos da população. Bom, e aí vem sempre a grande pergunta. Qual o tamanho peniano normal? E como os homens acabam olhando o próprio pênis? Isso é muito interessante. Foi feito um questionário com homens e mulheres, mais de 50 mil homens e mulheres, e a pergunta foi se estava satisfeito com o tamanho peniano, se a mulher estava satisfeita com o tamanho peniano do parceiro e se o homem estava satisfeito. E, pasme, quando a gente olha, 46% dos homens estavam insatisfeitos com o seu tamanho peniano. Porém, quando nós olhamos as mulheres, apenas 15% delas estavam insatisfeitas com o tamanho peniano do parceiro. Então, há uma discrepância entre o que o homem acha e o que a mulher acha. Quando a gente acaba olhando um pouquinho mais para frente, acaba olhando dos homens que eles próprios classificavam o seu pênis como normal, 46% desses homens que classificaram o seu pênis como normal gostariam que ele fosse ainda maior. E dos homens que classificaram o seu pênis como acima da média, 14% deles gostariam de ter um pênis maior ainda. Porém, quando olhamos as parceiras, apenas 14% delas gostariam de mudar o comprimento peniano do homem. Então, toda vez que eu converso, os pacientes ficam um pouco preocupados com o tamanho peniano, muito por conta do consumo de pornografia. Mas o que as pessoas não entendem é que aquele homem que foi selecionado para fazer a pornografia, ele é muito acima da média. Eu sempre faço uma comparação. Vai num jogo de basquete. Todos os jogadores têm mais de 2,10 metros. É uma coisa assim, você sente um anão, né? Todo mundo. Esse é o tamanho normal? Você sai na rua e todo mundo na rua tem 2,10 metros de altura? Não. Porém, num jogo de basquete, você só tem gente com 2,10 metros. A mesma coisa é no filme pornográfico. Aquele indivíduo está ali porque ele é muito acima da média. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que apenas o início, os 2 centímetros iniciais da vagina e o clitóris, têm uma inervação de alta sensibilidade. Dos dois terços vaginais para dentro, é uma sensibilidade visceral. Para vocês entenderem o que é uma sensibilidade visceral, é como o seu intestino. Você sente uma cólica, você sente a dor, mas você não sente exatamente o ponto do intestino que está sendo manipulado. Então, essa expectativa tem que ser alinhada. O homem tem que entender, é a própria mulher, que a vagina é um órgão distensível, que se adapta, então, ao tamanho do órgão sexual do parceiro. E, claro, é aquilo que eu sempre digo, se tamanho fosse tão, tão, tão importante, não existiriam lésbicas no mundo. Então, tem como, sim, você dar prazer para a mulher, até sem o próprio falo. E aí é aquele ponto, acho que tudo tem que ser discutido com a parceira, tem que ser feita uma contemporização do que está acontecendo ali. Porém, vamos lá ao tamanho normal, né? Qual é o tamanho real de um pênis médio? Essa é a pergunta que sempre fica. Tem um estudo muito legal, é um estudo feito com mais de 15 mil homens, e nesse estudo feito com mais de 15 mil homens, eles avaliaram o tamanho médio de todos esses homens em tração, em ereção, em flacidez. E o que foi visto foi o seguinte, a média do comprimento peniano mundial ficou em 13,12 centímetros. Embora a gente tenha alguns trabalhos feitos no Brasil que falam em 14 centímetros como média, tá? Mas mundialmente, o comprimento peniano é de 13,12 centímetros. Quando a gente olha o calibre peniano, o calibre médio, quer dizer, a circunferência desse pênis, pegando aqui, olhando a circunferência, é de 11,7 centímetros. É uma circunferência média. O que significa isso? Metade dos homens vão ter este tamanho ou menos. Quando a gente olha o percentil que a gente fala, 99,5, quer dizer, somente 0,5% dos homens vão ter um pênis com 17,4 centímetros de comprimento ou mais, 0,5%. E somente 0,5% dos homens vão ter uma circunferência de 14,5 ou mais. Então, é pra vocês entenderem que há um folclore muito grande e um link com a masculinidade em cima do comprimento peniano. Lembrando que quando o pênis está em deflação, flácido, esse comprimento vai variar muito. Existe uma camada muscular ao redor do pênis, que é o dartos, tá? E quando está mais frio, essa musculatura retrai. Alguns homens possuem uma retração maior dessa musculatura dartos. E por esse motivo, quando o pênis está em flacidez, ele parece ser menor do que de um outro paciente, que, por exemplo, não tem essa contratilidade tão grande. Porém, quando entra em ereção, os comprimentos penianos são iguais. Muitos pacientes acabam ficando envergonhados por essa questão de um pênis em deflação pequena. É a vergonha do vestiário, não quer tirar roupa. E aí foi criado um nome pra essa chamada síndrome do pênis pequeno ou síndrome da ansiedade do pênis pequeno. Porém, tem um outro lado, que é um lado patológico, um lado que preocupa muito a gente, que são os pacientes que têm uma percepção muito errada do próprio comprimento peniano. E aí nós chamamos essas alterações de desmorfia peniana. São os pacientes com transtornos desmórficos corporais. O que seria também outro transtorno desmórfico corpóreo? Seriam as meninas que olham no espelho, acham que estão muito gordas e começam com uma bulimia. Estão extremamente magras, mas elas se enxergam gordas. Da mesma forma, são esses homens que têm um pênis do tamanho normal e acham o tempo inteiro que ele está muito aquém do tamanho normal. E essa alteração do comprimento peniano, que ele acha, que ele percebe, gera um impacto negativo na vida dele muito grande. Ele deixa de namorar, ele deixa de ir para a piscina, ele deixa de fazer atividades por conta dessa alta preocupação do comprimento peniano dele. Ele acha que a vida dele acabou por conta desse comprimento peniano. Agora, lembrando que existem sim os pacientes com micropênis. Micropênis a gente acaba considerando de 7,5 cm para baixo. Há uma discussão se é 8,5 cm ou 7,5 cm. Porém, isso aí tem que ser muito bem discutido e avaliado por um profissional. Então, o que eu falo sempre sobre o tamanho e o comprimento peniano é justamente a percepção que esse paciente vai ter sobre esse comprimento e a parceira também, o outro lado. Nunca se deve parar de pensar e entender o que acontece do outro lado. Para dar um pouco de perspectiva para vocês o que seria o tamanho médio peniano, eu tenho alguns modelos 3D impressos em 3D para poder dar uma noção do que seria a normalidade de um tamanho como peniano. Bom, esse daqui seria o pênis de 13 cm de comprimento, 13,12 cm de comprimento. Vou botar aqui para vocês. Seria esse daqui, tá? Com uma circunferência de 11,7 cm, que seria uma circunferência de normalidade. Isso aqui é do osso público até a ponta do pênis. Então, isso aqui seria um pênis normal, um pênis médio. Quer dizer, desse tamanho para baixo, menor, seria um pênis normal. Quer dizer, 50% dos homens estariam contidos desse tamanho para baixo. Agora, para dar um pouco de perspectiva, somente 0,5% dos homens vão ter este comprimento peniano de 17,4 cm. E olha, só 0,5% vão ter este comprimento. Quando a gente olha em termos de calibre, o calibre médio que eu falei está aqui para vocês. Esse aqui é um calibre médio peniano. Então, esse pênis médio, que teria um calibre médio de 11,7 cm, é o meio. Quando a gente passa para este outro calibre daqui, de 12,4 cm, calibre de 12,4 cm, só para vocês terem uma ideia, esse calibre daqui representa 75%. O que significa isso? Somente 20% dos homens vão estar nesse percentil desse tamanho para cima. Olha, quando eu olho o último percentil, 99,5, significa apenas 0,5% dos homens vão ter este calibre aqui, que é um calibre de 14,5 cm de circunferência. somente metade dos homens vão ter este calibre, metade de 0,5%, tá? Vão ter este calibre para cima. Então, existem percepções muito erradas sobre comprimento peniano, calibre peniano. Lembrando que o prazer feminino, ele não está diretamente relacionado a um comprimento muito grande. E tem um outro lado que eu falo sempre para os pacientes. Comprimentos penianos muito grandes, lembrando que a vagina, ela não é muito profunda, tem aproximadamente 7, 8 cm de profundidade, óbvio que ela é elástica, mas se vocês lembrarem, as mulheres, quando botam o dedo dentro da vagina, chegam no colo do útero. Óbvio que aquilo ali distende, mas só que uma distensão, você aqui empurrando o colo uterino, acaba gerando cólica na mulher. Então, essa percepção dos homens, que quanto maior, melhor, nem sempre é verdadeira. Por isso que há uma variação muito grande de preferência das próprias mulheres, das parceiras. Então, tudo tem que ser conversado. Comprimento peniano, tamanho vaginal, tudo é adaptável. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você e que essa dúvida sobre tamanho normal, comprimento normal peniano, tenha sido sanada. Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo. E aí